Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Vem, é toma atenção, toma atenção Vem, vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Vem, é toma atenção, vem, toma atenção Vem, vai morrer de cirrose Comecei na água da sua região Coa essa casa, te DST, que pegue Comecei na água da sua região Coa essa cháo, te DST, que pegue O que você tem de convosco é do céu Sando o mar, eu repleto os НовOS Felic trivial Vem, na cidade, vcke, febre de cirrose A primeira visão, vem, vai morrer de cirrose Sando o mar, eu repleto os НовOS Felicây Vem, vai morrer de cirrose São, com a raça, os seus teus, a te ferir, se volante, a viver a solidez São, com a raça, os seus teus, a te ferir, se volante, a viver a solidez Vem, é, toma atenção, toma atenção, vem, vai morrer de cirrose, deixa essa neada não Vem, é, toma atenção, toma atenção, vem, vai morrer de cirrose Comecei, com a raça, os seus teus, a te ferir, se volante, a viver a solidez Comecei, com a raça, os seus teus, a te ferir, se volante, a viver a solidez Som, com a raça, os seus teus, a te ferir, se volante, a viver a solidez Comecei, com a raça, os seus teus, a te ferir, se volante, a viver a solidez Se inscreva no canal.